A Lapa A Lapa, tá voltando a ser a Lapa A Lapa, confirmando a tradição A Lapa, é o ponto maior do mapa Do Distrito Federal Salve a Lapa A luta chato negra, até o rei conheceu Onde tanto malandro viveu Onde tanto valente morreu Enquanto a cidade dorme A Lapa fica acordada Acalentando o rei livre de madrugada A Lapa, tá voltando a ser a Lapa A Lapa, tá voltando a ser a Lapa A Lapa, a Lapa, confirmando a tradição A Lapa, é o ponto maior do mapa Do Distrito Federal Salve a Lapa A Lapa, a Lapa, a Lapa, confirmando a tradição A Lapa, é o ponto maior do mapa Do Distrito Federal A Lapa, tá voltando a ser a Lapa A Lapa, tá voltando a ser a Lapa A Lapa, tá voltando a ser a Lapa